Música Quando se ultrapassa o nível George Clooney de sensualidade Quando se ultrapassa o nível Brad Pitt de beleza A fama pode levar seu nome a lugares que você nunca ouviu falar Delícia Olá pessoal, eu fui o jogador mais bonito no ano passado do troféu Nick Paraíba Agora eu não estou concorrendo porque eu sou famoso O famoso Thiago Martins dança gatinho Saí no programa do Silvio Santos, ontem eu estava no Legendários E vou passar agora o meu troféu para o jogador mais bonito do Nasco Que é o Nick Paraíba Para o troféu Paraíba, vote em mim Thiago Para o troféu Nick Paraíba, vote em Pará, 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 Pará Meu nome é Súdiva, vote em mim, troféu Nick Paraíba Pai, vamos de me falar Eu sou a Buda, vote em mim, Nick Paraíba Olá, meu nome é Inofa, vote em mim, Nick Paraíba E aí pessoal, vote em Jader Nick Paraíba Mulheres, mulheres do Brasil, que estão ligadas no Globo Esporte Sejam muito fortes agora, tá? Preciso que vocês respirem fundo Porque a notícia é pesada Olha só Onde está a mulher mais surtuda e feliz do mundo, hein? Em Los Angeles? Em Forks? No Rio de Janeiro? O mais importante, como eu fui o ganhador do Nick Paraíba no ano passado, né? A LFU está dando um jantar, né? Para eu convidar uma menina, né? Como eu fui o mais bonito, o mais simpático, charmoso, atraente, assim, né? E sexo, tá? Sim, temos uma notícia forte E você, mulher, vai precisar encontrar forças neste momento Para não cair no desespero Atenção Aí eu quero chamar você, 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 você Você, 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 você Para almoçar Para jantar comigo, né? E Está lançado o convite, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto